Ai, acho que saiu o balão, hein? Saiu, saiu. Ah, tem que estar com força assim, ó. Graças a Deus. Graças a Deus, sucesso. Espaço arte, olha lá, ó. Eu só acerto o foco aí. Sete gaiolas, show, show, show. Os fogos aí tem acho que 13 anos, 15 anos, 13 anos. Que foi comprado. Sete anos da penúltima tentativa. Os médicos atrás tentaram soltar de novo também não deu certo, mas agora dia 10 aí. Eu não sei se a câmera tá boa pra filmar, se eu fumo com o celular. Aí, ó. Tá dando foco, acho que eu vou pular pro celular. Aí, agora acho que foi. Isso, ó. Vou tentar manter aí. Na cabeça, rapaziada. Tá, show, 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 opa. Demorou pra vir, né? Tá aí na cabeça, rapaziada, ó. Olha lá, ó. Tá chegando, tá chegando. Olha lá, tá chegando. Show, show, show. Sempre na cabeça. Abre logo pra não andar. Vai ficar só aqui na região. Aqui do... Tá zero, zero, zero. De vento. Rapaziada, rapaziada, eu acho que eu vou pro celular, né? Não vai vendo o controle ou não? Oi? Não, não. Ali tá só no... Tá só no pavio? Tá só no pavio, ó. E foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. Essa aí. Tem na cabeça o bagulho, Danilo. Tô na filmadora e no celular aqui. Vamos ver qual que eu aproveito aqui, né? Tô mostradinho, mano. Olha lá, abriu. Abriu. É, ó. Show. Show, 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 show. Mano, sou viciado nos seus vídeos. Da hora, irmão. Você tá louco. É louco aí, ó. Hoje vai ter... Olha aí, ó. A cascata. Abriu outra. Saraivada. Como que é seu nome, irmão? Luciano. Vamos, salve, Luciano. Salve, Bicudo. Deixa eu ir lá, Cláudio. Nós temos sempre. Cadê, ó? Cadê o Zitão? Bora, Zitão. Aí, ó. Olha lá, abriu. Ih, uh. Eita, porra. Show, show, show. Extreme Terra, né? Segura que vai rola. Show. Minivara. Agora, Extreme Terra. Olha lá, retorna a Thalya. Aí, Zitão, tem mensagem pra você lá no Bicudo, hein? Vamos lá ver o nosso tema. Ih, uh. Olha aí, espetáculo. Segunda-feira. 25 metros, espaço arte. Olha lá, vai pra terceira Saraivada já, ó. Nossa, show. Toma. Toma, você não queria? Então, toma. Sensacional. Olha isso, velho. Lindo, 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 lindo. Nossa, mano. Pode ser um crime, caralho. Caralho. Parando de novo, de minha cabeça, mano? Nossa. Na cabeça, na cabeça. Nossa, espalho show da terra, velho. Sai, mano. Fogueteiro notorno, ó. Vai, meu. Vai. Da hora, velho, dá pra curtir todo o trampo, cara. Sem vento, sem brisa, sem nada. Na cabeça, olha aí, espetáculo. Vai, toma outra. Já abriu outra. Outra Saraivada. Toma. Toma, mano. Nossa, velho. Isso, velho. Sei, sai assim, legal. Na cabeça, literalmente. Olha. Não fugiu nada. Ainda bem que eu arrumei o lugar aqui pra apoiar o braço aqui, que, ó. Vai cansar. Na verdade, tá até voltando, ó. Agora começou a marchar, hein. Ó. Os polegados, ah, é, tem uma gaiola, rapaziada, de... Tá andando rápido agora, hein, Bicu. É, agora pegou. Pegou uma brisa lá em cima. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Toma, velho, toma essa. Toma essa, pega. Toma essa louquinha da minha vida. Eeeeee! Meu Deus! Perfect! Cê tá maluco! Aí, rapaziada, agora eu vou falar, já que tá... 15 anos os fogos aí que foi comprado. 15 anos guardado. 15 anos guardado. 15 anos guardado. Sete anos no balão. Sete anos da primeira tentativa, teve uns meses atrás a segunda e hoje, dia 10 de junho de 2024. Foi o dia aí. O abençoado dia, o tão dia esperado aí dos amigos aí. Sucesso, parabéns. Show! Deve ter ido cinco. Cinco gaiolas. Deveu show, 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 rapaziada. Ela vai encostar aqui, aproveitar aqui. Vou usar os recursos que tem aqui, ó. Tem uma moto aqui. Dá licença aí, o dono da moto. Vai apoiar aqui, ó. Tá chovendo vareta, Bicu. Ah, é? Tá chovendo vareta. Ah, que da hora. Olha lá, abriu. Aí, abriu outra. Segura! Nossa! Vai, 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 vai. Ai, meu Deus! Olha, como que é crime uma porra dessa, velho. É arte demais, velho. Sensacional! É arte demais. Que show! Sucesso! Primeira vez, ó. Com as duas filmadoras e celular ao mesmo tempo. Aí eu tô bichão demais, rapaz. A saída dessa... É. Vamos ver se dá pra chamar. Olha lá, abriu outra. Aí outra, já. Nossa, olha isso. Olha. Subiu, hein. Nossa! Eita, bom. Caiu alguém no mar. Olha isso, que incrível. Coloridão, rapaziada. Olha, mano. Esse tá show, hein. Ó. Nossa, as polegadas. Show! Sucesso! Espaço Arte 2024! Sucesso! Show, show. Tá voltando. Parabéns, rapaziada. Tá lá pro nosso lado agora, ó. Olha lá. Olha isso. Olha isso. Show. Sucesso. O Rita vai ficar doido aqui, hein. Um monte de vagalume. Ô, Lu. Oi. A médica falou, o que você tá fazendo aqui? Olha as bailarinas. É isso aí, rapaziada. Parabéns, sucesso, Espaço Arte. Fui! Bora. Ah, fui na filmadora. Não, vou trocar a filmadora, mas vou começar com o celular. Não, não, não.